Olá, minha saudação todo especial a você que nos acompanha. Este é o nosso programa Escola de Maria. Queremos refletir e meditar hoje a respeito do Imaculado Coração de Maria. A devoção e memória litúrgica que celebramos o Imaculado Coração de Maria é antiga. Ela ganhou força graças a São João Eudes, que no século XVII propagou intensamente essa devoção. Celebramos o Imaculado Coração de Maria no sábado, logo após a memória do Sagrado Coração de Jesus. São dois corações que pulsam na mesma sintonia. Mãe e Filho, envolvidos num único amor, o amor a Deus. Quando se trata de revelar o amor, o coração tem primazia sobre o intelecto. Nós somos muitas vezes mais sentimentais do que racionais. Nós agimos muitas vezes pelo coração. Celebrar o Imaculado Coração de Maria é dizer que somos movidos pelos sentimentos, pelas coisas sensíveis da vida. Certa vez disse William Shakespeare, Sim, o Imaculado Coração de Maria nos ajuda a ver com maior clareza as coisas da fé. Sobre o Imaculado Coração de Maria, declarou Santo Afonso Maria de Ligório. Com efeito, que coração a mais amável que o coração de Maria. Coração todo puro, santo, imaculado, perfeito. Coração ao mesmo tempo tão amante dos homens, que se todas as criaturas unissem as suas forças, nem de longe conseguiriam igualar ao amor de Maria. Por fim, recordemos que disse a própria Virgem Maria em uma de suas aparições em Fátima. Por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Neste tempo difícil da pandemia, do isolamento, essa é nossa esperança. O triunfo do coração de Maria. Nós cremos que no fim, o bem vence o mal. E que ao longo dessa jornada, Maria caminha ao nosso lado. Nos inspirando, nos motivando, sendo conosco mãe, discípula e modelo no seguimento de Jesus. Com fé e com esperança, nós queremos cada vez mais crescer no amor a Maria. Aprofundar no conhecimento a Maria. Pois só se ama aquilo que conhece. E conhecendo Maria, nós iremos amá-la. E amando Maria, certamente nós amaremos mais a Deus. Minha saudação a você que nos acompanhou ao longo deste programa. Estejamos unidos sempre pela fé. Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. E aí E aí Obrigado.